O que a gente precisa pensar é que nenhum, ninguém, ninguém vai correr igual o outro. Então, todo mundo, assim como uma digital, todo mundo vai ter o seu estilo diferente. A gente tem a técnica ideal, dentro da técnica ideal, a gente tem o estilo. Eu tenho o meu estilo de correr, você que está me vendo aí do outro lado, tem o seu estilo de correr também. Então, assim, cada corpo tem uma característica. Eu tenho 1,95m, então jamais eu vou conseguir correr com a mesma técnica do Betinho, que deve ter 1,50m, 1,50m, que deve ter 1,60m. Vai, vou chutar alto para ele. A gente não tem como correr da mesma posição. Por que a gente não tem como correr da mesma posição? A minha, o tamanho da minha alavanca na passada é diferente. Então, aquela história que a gente fala da cadência, tem um determinado número de passadas que é o ideal? Tem um determinado número ideal, mas para você, seguindo a sua característica, eu jamais vou ter um número de passadas igual a uma pessoa que tem 20cm a menos que eu. Então, isso faz parte do estilo, faz parte do meu corpo, a minha característica. O primeiro ponto, que eu falei bastante no último treino, é que a gente precisa, precisa ter a intenção de mudar. Então, tem um monte de gente que fala que a técnica não dá para mudar, que adulto tem que deixar, porque já era, já tem um monte de vício de postura, tem um monte de... O corpo já está adaptado, mas a minha linha de pensamento e a minha filosofia é totalmente diferente. Eu imagino assim, imaginem que dentro da gama de movimentos possíveis que o nosso corpo pode fazer, quanto mais eu explorei esses movimentos, quando eu era pequeno, maior vai ser a minha consciência corporal, maior vai ser a minha consciência dos movimentos e maior eu vou ter coordenação de me movimentar, né? A gente conhece um monte de gente que é todo estabanado, que sai batendo, que sai, né? Enfim, mas esse aprendizado que a gente teve, essa experiência que a gente teve lá na infância, na primeira infância e na adolescência, a gente carrega para a vida toda. E aí, quando a gente chega adulto, né? Que você passou, sei lá, a grande maioria dos adultos não se manteve em atividade o tempo inteiro, às vezes teve uma parada de 5, 10 anos sem fazer nada, a gente perde, né? A gente perde, a gente fica com lacunas de aprendizado, de movimentos. Então, os educativos nada mais são que te colocar, que trazer alguns movimentos para você ir aumentando a sua gama de movimento. Então, movimento aqui, movimento lateral, movimento na frente, a questão de ritmo, a questão de coordenação, que tudo isso é necessário para a gente correr. Então, onde começa a mudança? A mudança começa na sua intenção. A mudança começa na sua intenção. Então, se você está correndo e durante a sua corrida você pensa na sua vida, ou pensa em qualquer outra coisa, ou pensa na conversa que você está tendo com o seu parceiro do lado, você não vai melhorar. Pelo contrário, você tende a criar hábitos que não são ideais, não são eficientes para a sua corrida. Então, primeiro, a intenção. Tenha intenção. Segundo ponto, que é a grande dificuldade da maioria dos corredores, se manter concentrado durante o seu treino. Então, eu saio para fazer o meu treino, né? Vou correr meus 8 quilômetros ali, né? Uma distância. Quanto tempo eu fico concentrado durante os 8 quilômetros? 10% do tempo? 20%? O tempo inteiro eu estou concentrado no meu corpo? Eu estou no aqui e agora? Eu estou no instante? Eu estou pensando no meu movimento? Eu estou me observando? Que esse é um ponto muito importante? Que é assim, quando a gente começa a correr, o movimento, a gente tem uma ligação do nosso cérebro, ligação mesmo, ao movimento, né? Então, quando eu começo a correr, o movimento, ele já tem um padrão. Já tem um padrão. Então, você começa a correr, deixa o padrão natural, que é a sua corrida, e aí, quando dá 10 minutos, sei lá, 2 quilômetros de corrida, você começa a se observar, né? Ouvir como que é a batida do seu pé no chão, se você está com o tronco para trás, se você está se movimentando muito, como que é o tempo de contato do seu pé no chão, né? Então, você vai fazendo esse checklist durante a sua corrida, e vai tentando fazer esses pequenos ajustes. Eu vou falar o que é o ideal dentro de cada postura dessa, né? Então, o que eu estou falando aqui é a concentração durante o treino. Essa concentração é fundamental. Concentração é fundamental. Que é aquela coisa de eu estar no momento presente, a gente está falando de corrida, mas para qualquer coisa, né? Se você quer fazer algo com qualidade, quer fazer algo com eficiência, você precisa estar presente. Essa é uma diferença dos grandes atletas, e é uma diferença para a grande maioria dos amadores, que quando está correndo, pensa na vida, não estou falando que é ruim fazer isso, mas se você quer ter uma evolução na sua técnica, você precisa estar consciente dos seus movimentos. Como está meu corpo? Meu quadril está para trás, eu estou usando abdômen, estou concentrado. Então, assim como a gente melhora na resistência, né? Você começou correndo um quilômetro, e hoje você corre, sei lá, 20, 30 quilômetros, ou 10 quilômetros, enfim. Essa evolução, ela é dia a dia. Tem pessoas que são um pouco mais concentradas que outras, tem pessoas que têm essa dificuldade de se manter ali no momento presente, tá? Esse ponto, pessoal, é importantíssimo, não dá para eu correr e ficar observando como são as casas, como são, né? Eu estou dizendo assim, que não é errado, mas para a mudança da postura, você precisa entender como o seu corpo está se movimentando no espaço. Como que eu estou me deslocando? Então, isso é fundamental para a gente conseguir evoluir. Isso depende de treino, e é o dia a dia, é você, é a intenção que eu disse lá no começo, tá bom? Então, essa concentração, a intenção, eu comentei com vocês a última vez, que o nosso cérebro, né? A gente tem essa ligação do movimento, do cérebro, e aí, para a gente mudar, né? Como que a gente faz essa mudança, se o movimento já está totalmente enraizado, é a consciência, é a consciência, tá? Como eu disse, o movimento, fazendo uma analogia, é pisar na grama. A hora que eu piso uma vez, eu passo por uma trilha, uma vez, né? Praticamente não faz nada na grama, eu passo duas, dez, trinta, cinquenta vezes, quanto mais eu passo, mais aquele caminho, fica visível, mais aquele caminho, eu vou formando esse caminho, que é exatamente o caminho do movimento, ligando o cérebro ao nosso corpo, tá bom? Então, a boa notícia, é que a gente pode mudar sempre, né? Somos seres humanos, e somos seres em transformação, a gente está falando de movimento, mas a gente sabe que em qualquer outra área, mentalmente, a gente pode sempre evoluir, sempre mudar, né? Então, essa concentração, ela é treinável, pessoal, esse é a mensagem inicial, ah, não, não tenho concentração, não consigo me manter concentrado, vai aos poucos, né? Uma coisa legal, é assim, depois do treino, é você pensar, é você pensar, quanto tempo eu fiquei concentrado durante o meu treino hoje? Cinco minutos? Dois minutos? Acho que só no final, ou passei o treino inteiro, concentrado, pensando, né? Muitas vezes, né, eu saio para correr, e eu cruzo com algumas pessoas e as pessoas, às vezes, falam comigo, eu nem vejo, né? Isso é a concentração ideal, você está concentrado em você, obviamente, se você sair para correr na rua, você precisa ter atenção onde você está passando, beleza? Hoje, como eu disse, o nosso treino vai ser coreografado, então, a gente vai fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e depois a gente vai tentar fazer tudo direto, até o final, é o desafio do treino para vocês, tá? Esses exercícios são educativos, que trabalham coordenação, ritmo, a pliometria, que é o tempo de contato do pé no chão, e uma série de outras coisas, é desenvolvendo essa consciência corporal, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar dos braços, os braços, eles têm movimento de pêndulo, pendular, duas funções principais, do nosso movimento de braço, primeiro, a corrida, é uma sucessão de saltos, então, eu saltei, eu saltei, isso caracteriza a corrida, o braço, ele tem a primeira função, de equilibrar meu salto, quando eu salto aqui, para frente, o braço, ele equilibra para o meu salto não sair para os lados, e, tenho certeza de uma coisa, você nunca empurra, o chão, no posicionamento, que vai exatamente para frente, o seu salto, ele é meio para um lado, meio para o outro, nunca exatamente para frente, então, o braço, ele tem a função, de equilibrar esse salto, e mandar esse salto, exatamente para frente, primeira função, equilíbrio do salto, segunda função, quando eu movimento o meu braço, na hora do salto, esse movimento pendular, para me jogar mais à frente, então, quando eu estou correndo a sete por quilômetro, eu não preciso fazer o movimento, muito amplo dos braços, quando eu estou correndo muito rápido, o movimento do braço, ele precisa ser mais amplo também, um ponto importante, que sempre gera dúvida, é que a impulsão, e o movimento do braço, o ponto importante, está no cotovelo, não é na mão, é o cotovelo, aqui, que dá essa função, de impulsionar, e de equilibrar, tá bom? Então, isso falando dos braços, vamos falar do tronco, o meu tronco, quando eu estou correndo, ele precisa estar, o mais estável possível, então, imagina aqui, esse centro aqui, metade do meu corpo, aqui, esse centro aqui, ele não pode ter giro, não pode ter giro, aqui em cima dele, eu não posso me movimentar lateral, movimento pendular, esse centro precisa ficar alinhado, precisa estar alinhado, tá? Então, isso é uma parte importantíssima, parece fácil, mas não é, porque eu estou movimentando braço e perna, e aí, tem esse centro, que precisa ser o ponto de equilíbrio, né? Por isso que a gente faz tantos exercícios, para quicar no chão, de abdômen, de lombar, de glúteo posterior, que é para a hora que meu pé bater no chão, eu conseguir me manter alinhado, e aí, a força ir 100% para frente, então, o tronco, a função, equilíbrio do salto, e aí, a hora que eu bato o pé no chão, eu me manter alinhado, né? E agora, a gente fala do toque do pé no chão, que é o que a gente vai treinar bastante aí, com os exercícios, que esse toque, ele precisa ser o mais próximo, ele vai lá na frente, só que ele encosta, aqui, embaixo do quadril, quanto mais embaixo do centro de gravidade, você encostar o seu pé, os seus pés, mais eficiente é a sua corrida, então, a gente vê, um monte de gente fala, ah, ele corre sentado, corre sentado, as pessoas não sabem o que é uma corrida sentada, corrida sentada é quando o pé entra muito na frente, que aí você fica com, você fica, o pé fica na frente, e você tem essa ação da perna aqui, para eu conseguir me jogar na frente, então, é aquela passada, entrando muito na frente do centro de gravidade, você utiliza uma musculatura que não é necessário, e você passa mais tempo com o pé no chão, porque quando o pé entra lá na frente, eu preciso me deslocar até o pé, para depois me empurrar à frente, tá, o toque no chão, ele tem que ser o mais rápido possível, quanto mais rápido eu bato o pé no chão, melhor, ah, mas Ademir, eu corro a 6,20 por quilômetro, o meu toque do pé no chão tem que ser rápido? Tem que ser rápido, tem que ser rápido da mesma maneira, obviamente, a sua passada, ela é menor, né, por conta da velocidade que você está correndo, mas é sempre uma, um ponto de atenção, que o toque do pé no chão, tem que ser o mais rápido possível, pensem nisso, o mais rápido possível, aí, tem aquela, aquela questão também, como que o pé entra no chão? é o calcanhar? É a ponta do pé? É o médio pé? O ideal é você pensar que o seu pé entra no chão inteiro, inteiro pé no chão, tá bom? Porque aí, a tendência é o médio pé entrar, e aí você fazer uma passada mais eficiente, tá? Então, falando do posicionamento dos braços, falando que o tronco precisa ficar parado, né, essa importância do tronco parado, e falando do tempo do pé no chão, que tem que ser o mais rápido possível, embaixo do quadril, tá bom? Então, esses são alguns pontos que mostram a eficiência da sua corrida. Então, por que eu não gosto que você saia para correr, de mu, com o fôlego no ouvido, né? Porque a música vai tirar a sua atenção, e olha quantos pontos a gente falou, eu falei só de alguns, quantos pontos que a gente precisa estar concentrado durante a corrida, né? A audição, que é um sentido importantíssimo, ele vai nos mostrar como que o seu pé está batendo no chão. Seu pé está batendo no chão, faz um super barulho quando bate no chão, o seu pé bate no chão, praticamente não dá para ouvir, como que eu estou, como que está a minha respiração, eu estou com, eu estou muito ofegante, então são pontos que a nossa audição vai precisar. Fora que você tem todos esses pontos, o meu braço, como que está o meu braço, o meu centro de gravidade, está levemente deslocado para frente, eu estou acionando o abdômen, o meu pé está batendo rápido no chão, tudo isso, a gente vai desenvolvendo a concentração, foi o que eu disse no início, para manter uma postura ideal, e aí dentro do seu estilo, você ser o mais eficiente possível, dentro do seu estilo, não queiram copiar ninguém, você vai ter um estilo de correr, e esse estilo é seu, é o que eu falei, é a sua impressão digital, ninguém vai correr igual, mesmo os grandes atletas, que correm mais parecidos, o jeito que a galera corre, mais parecido, cada um tem um jeito de correr, tem um que movimenta um pouco, e assim, dentro da técnica ideal, você vai fazer, o seu corpo vai fazer, uma seleção natural, então, isso também, é um ponto importante, tá bom? Deixa eu ver a intenção, o movimento incorporado, a ligação, então é isso aí, vamos lá, vamos começar, pessoal, coloquem aí o tênis, a gente vai fazer, eu preciso, eu preciso que vocês, façam a sequência comigo, tá bom? A gente, eu já estou aqui de tênis, eu preciso que vocês, eu preciso que vocês, façam essa sequência comigo, e aí a gente vai tentar, fazer duas vezes, a primeira a gente vai fazer, parando, e a segunda, a gente faz, vai tentar fazer direto, como uma coreografia, como uma dança, para a gente fazer, esses seis exercícios, que tem uma variação, entre cada um deles, é um pouco mais de seis, e é isso aí, beleza? Todo mundo aí, de tênis, então, vamos lá, eu vou apagar aqui, as, eu vou apagar, as, porque não está, desativar, desativar comentários, para vocês conseguirem me ver, aqui, 100% a gente não errar, então, beber uma água aqui, e a gente começa agora, pés alinhados, pés alinhados, o primeiro exercício, é um exercício de tempo, de toque, tempo do toque do pé no chão, então, é isso aqui, estou com os pés paralelos, eu vou elevar uma das pernas, vou encostar o pé no chão, e subir, o meu toque do pé no chão, ok? Então, a gente vai fazer, seis movimentos, seis movimentos com o pé direito, seis movimentos com o pé esquerdo, tá bom? Ó, é importante eu me manter alinhado, ação do abdômen, então, vamos lá, vamos lá, sobe a perna, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, qual parte do pé que eu estou encostando? O médio pé, tá? Essa parte bem embaixo dos dedos, aqui é o ideal, não encosta o pé chapado no chão, não, vamos lá, outra perna, vai, um, dois, ó o braço, cordeira o braço, três, quatro, cinco, seis, mais uma, vamos lá, outra perna, rápido, pé no chão, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos lá, outra perna, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, muito bom, então, esse tempo de contato é importantíssimo, como eu disse para vocês, quanto mais rápido os pés baterem no chão, melhor, ó, a gente vai fazer assim, olha o treino agora, sequência, a gente vai fazer três, três passadas, tá? Tocando o pé mais rápido no chão, e é assim, ó, ó, um, dois, três, parei, um, dois, três, parei, tá? Então, a gente vai fazer três passadas, toque no pé no chão rápido, lembra do centro de gravidade, lembra que eu preciso manter o meu corpo alinhado, vamos lá, perna alta, vai, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ó, o chão está quente, vai, um, dois, três, tira o pé rápido, um, dois, três, vai, um, dois, três, vai, um, dois, três, mais um, um, dois, três, aí, beleza, então, tempo de contato, uma perna, três movimentos, tá? para a gente ir treinando esse toque do pé, dos pés no chão, tá? E como eu disse no primeiro treino, o corredor é a relação que ele tem com o chão, né? Qual que é a sua relação com o chão? Então, nem sei como é a minha relação com o chão, então começa a prestar atenção, porque eu como treinador, eu consigo saber o nível do corredor com poucas passadas, é esse, como que é a relação dele com o chão, tá bom? Vamos lá, skip baixo, esse skip, olha meu pé, como está solto, ó, esse movimento do pé solto é importantíssimo, meu pé está saindo do chão poucos centímetros, ok? E aí, ó, coordenando o braço, olha lá, ó, o pé tem que ser solto, eu tenho que ter esse movimento solto do pé, que é um movimento difícil e que é importantíssimo, o pé está solto. Vamos lá, coordenando, ó, ó, pé solto, vem para deixar o pé mais relaxado possível, meu pé faz um movimento, meu calcanhar praticamente não encosta no chão, só um apoiozinho de leve e eu coordeno o braço, lembra do braço? E o centro aqui, ó, estou alinhado? Isso, vai concentrando aí na sua postura. Aos poucos, galera, olha o que eu vou fazer, eu vou começar a subir mais no joelho, não não vai subir muito não, vou começar a subir, vamos lá, subindo. Esse barulho no chão é fundamental, tá? Como que está esse barulho? Subindo, vai! Aí, voltei, skip baixo, ó, praticamente sem barulho, meu pé quase não sai do chão e a gente vai subir de novo, vai, sobe, vai, sobe, isso, corpo alinhado. Sobe, 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 ae, deu. Então, skip baixo, subindo, elevando um pouco mais o joelho para a gente chegar nesse posicionamento, tá? Vamos lá, agora a gente, alguns exercícios de ritmo importante, não pensar muito, tentar ir pegando o ritmo, tá? Então, só a perna direita, vai, ó, isso aqui, ó. Meu, o meu pé do chão, ele praticamente fica batendo o tempo inteiro, ó. Pegaram aí? Só uma perna, vai, só uma perna. Esse ritmo é importante, a gente vai usar em vários outros, aí, deu. Boa, boa, as pernas estão cansadas, acabei de correr. Vamos lá, a outra perna, vai! Olha, olha o ritmo. É, batendo no chão, bem de leve, eu subo, braço, vamos, 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 deu. Aí, beleza, beleza. Então, agora a gente vai fazer o ritmo frente, lado, tá? Então, é isso aqui, ó, solta a perna, ó, frente, lado, frente, lado, frente, lado, frente, lado, frente, lado, frente, lado. Frente, lado, frente, lado, frente, lado. Beleza, beleza. Vamos fazer a outra perna. Não estou conseguindo fazer, vai aos poucos, vai pegando, não é fácil, não é difícil, precisa praticar, tá? Vai, a outra perna. Frente, lá, frente, lá, frente, lá, frente, lá, frente, lá, frente, lá, vamos lá. Frente, lá, frente, corpo alinhado. Frente, lado, frente, lado, frente, lado, frente, deu. Boa, boa. Então, até aí, não é tão difícil, é como eu disse para vocês, precisa prática, precisa praticar. Nunca fiz isso, tem que praticar, tá bom? Aos poucos, a gente vai pegando, então, a gente vai aqui, perna estendida, dando ritmo. Então, é isso aqui, é igual, só que agora a minha perna vai estendida para frente. Estendida para frente, vai. Frente, 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 deu, beleza? Beleza? Então, o ritmo está igual, tá? A gente só está mudando alguns movimentos. Agora sim, ó, eu faço estendida, joelho, estendida, joelho, estendida, joelho, tá? Vamos tentar? Vamos lá! Vai! Estendida, só para a perna, joelho, estendida, joelho, estendida, joelho, estendida, joelho, a outra, vai! Estendida, aqui, vai, aqui, vai, aqui, vai, aqui, vai, aqui, beleza? Perfeito! Então, está começando a ficar um pouquinho de mais coordenação, exigir um pouco mais de coordenação. Vamos fazer as duas? Chuto, joelho, chuto, joelho, tá? Vai! A outra! Pera aí, pera aí, que agora eu me atrapalhei. Chuto, joelho, 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 beleza? Ó, vamos lá! Para não ficar dúvida, ó, eu estou chutando duas vezes, então, chutei, Chutei, joelho, chutei, troquei, chuto, joelho, chuto, tá? Vamos lá, só para não ficar dúvida, vai! Vamos lá? Vai! Chuto, joelho, chuto, joelho, chuto, vai! Joelho, chuto, chuto, joelho, chuto, chuto, joelho. Boa, boa, boa. Então, a gente vai criando esses exercícios para que a gente consiga ir evoluindo e dando. Como eu disse, eu vou sair correndo melhor depois? Sim, você está melhorando sua coordenação, você está colocando mais movimentos na gama, na sua gama de experiências, tá? Agora vamos lá, é o Skip Conexões. Então, vamos lá, vou fazer os quatro, faz junto comigo, vai ficar melhor. Primeiro, eu subo a perna com o pé para baixo, desci. O segundo, eu subo a perna com o joelho aqui, a perna, o pé na frente, desci. O terceiro, eu faço o movimento da passada. O quarto, estendido, estendido, tá? Um, vai. Dois, três, quatro. Então, no ritmo, a gente fica assim, ó. Olha o ritmo, vamos lá. Embaixo, a frente, passada, chutou. 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 Então, faça devagar, não precisa fazer muito rápido. A gente precisa coordenar esse. Vamos lá, mais uma, vai. Baixo, joelho, chutou. Baixo, joelho, frente, chutou. Baixo, joelho, frente, chutou. Baixo, joelho, frente, chutou. Pá, 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 pá. Tá, boa, boa. É isso aí. É isso aí, a gente vai ajustando, vai aos poucos acertando e vamos organizando. Olha lá, o último, o último da nossa sequência. Eu preciso que vocês peguem esse movimento, ó. Pé para o lado. O pé não é para cruzar embaixo do quadril. Então, eu caio aqui, ó. Saltei, aqui. Saltei, aqui. Alinhado, tá? Vamos lá? Vai. Quem conseguir, já coloca o movimento do braço. Como que o pé bate no chão? Mais ponta do pé. Aqui, ó. Aí. Vamos, vai organizando. Aí. Parou o braço. Braço para baixo. Agora, vamos girar o braço completamente. Vai. Gira completo. A perna continua. Aí. Quem conseguir, para o outro lado. Braço giro completo. Deu certo. Aí. Deu. Beleza? Deu certo aí. Deu certo. Legal. Vamos começar? Vamos começar? Então, a gente... Qual a ideia agora? Eu vou passar do primeiro ao último. O mínimo, mínimo de tempo de recuperação entre um e outro. Tá bom? Só prestem atenção na sequência. E aí, a gente cria... Vamos ver quanto tempo dá essa... Quanto tempo dá essa sequência. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Comigo. Sobe e desce. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Um. Rápido. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos lá. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Dois. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Vamos lá. Skip baixo. Curtinho. Lembra que o pé quase não sai do chão? Skip baixo. A gente vai elevando mais alto, mais alto, baixo, mais alto, baixo, mais alto, baixo, aí. Agora aqui, ó, pá, 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 pá. Uma só. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. A outra. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. As duas. Um. Pulado, pra frente, a outra. Pulado, pra frente, a outra. Pulado, frente, a outra. Lado, frente, a outra. Vai. Lado, frente, vai. Perdeu o ritmo? Sério. A última. Pé estendida do lado. 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 A outra. Frente, lá. Estendida do lado. 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 Aí, agora, a sequência do skip. Skip conexões. Embaixo. Perna estendida. Baixo. Joelho. Joelho. Entendida. Baixo. Joelho. Baixo. Joelho. Chuta. Chuta. 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 Baixo. Joelho. Chuta. chuta, chuta, beleza, aí o último lateral, vai, braço, 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 aí mão para baixo, girei, vamos, gira, gira, volta ao mundo, gira, 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 mais um pouco, 3, 2, 1, aí, boa, boa, muito bom, é isso aí, aí, boa, pessoal, fizemos uma sequência, a série deu, foi super rápido, essa sequência, quem conseguiu fazer aí, quero ver, quero ver os vídeos, quero ver os, quero ver as fotos, então, pessoal, estou suado, a gente está trabalhando uma série de, uma série de capacidades, primeiro, o cardio, né, segundo, capacidade de coordenação, eu sei que alguns não sabem o que significa, o que significa essa palavra, mas coordenação, terceiro, ritmo, quarto, como é a minha relação com o pé no chão, esses exercícios aí, se você encostar o calcanhar, encostar o pé, de repente, do jeito que você encosta o pé no chão, não faz, não dá para fazer, tá bom? Eu, e, então, é uma série de movimentos que vão ligando o nosso cérebro a essa, a esse padrão, né, esse padrão de movimento, então, ó, a gente tem seis movimentos, seis, seis, se vocês, se vocês, se vocês não pegaram aí o seis, não, não decoraram o seis, depois eu vou colocar aí no próprio Instagram, eu vou fazer essa sequência, vou fazer essa sequência e vou deixar para vocês treinarem em casa, tá? Isso aí pode seguir fazendo em casa, quero ver quem conseguiu fazer, então, é, era essa a mensagem que eu tinha para vocês para hoje, esse era o treino, quero agradecer a todos que estão comigo aí numa sexta-feira, feriado, às 19h20 da noite, agradeço de coração que vocês estão aí comigo, eu tenho uma, uma, uma sugestão hoje para vocês aí de podcast que é com o Dijamadruga, Dijamadruga foi um super atleta brasileiro, alguns de vocês aí, os mais velhos, devem ter pelo menos ouvido falar, Dijamadruga foi um nadador, depois ele foi, fez triatlon, tem uma história bem bacana, é, ele está no endorfina no capítulo 119, então fica a dica para vocês aí, não está fazendo nada, ouve lá o Dijamadruga contando da história, falando um pouco da parte mental, que é sempre legal ouvir um atleta diferente falando, né, e o que que a gente tem agora na sequência, na segunda-feira, estarei aqui às 18h30, para a gente fazer o nosso funcional e dar sequência às nossas atividades, tá? Então é isso aí pessoal, obrigado, obrigado, valeu e até a próxima!